Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje estamos aqui para mais um Recriando! E hoje o que você vai desenhar, Helena? Segredo. Segredo? Acho que ela não sabe na verdade. Tudo bem, mas você vai pensando aí no que a gente vai desenhar hoje, tá? Hoje o papai não está, acho que ele está com preguiça, não sei. Hoje ele comeu banana. Boa coisa pra você dizer num vídeo, né, tadinho do papai? Então hoje a gente vai fazer um Recriando só nós duas, a Helena vai fazer um desenho e eu vou recriar. Helena, você sabia que acho que esse é o vigésimo Recriando? É o número 20, é o especial de número 20 o Recriando de hoje. Eu acho que é, se não for também, tudo bem, acontece, erros acontecem, né? Galera, tem uma novidade super legal para vocês. Semana passada eu avisei durante o vídeo que teria o canal da Helena, que é o canal Elelena, canal Elelena, tá bom? Esse é o nome do canal mesmo, a gente não escreveu errado não, tá? Corram lá e se inscrevam porque já saiu vídeo novo no canal da Elelena, canal Elelena, canal da Helena, canal Elelena, acho que deu pra entender, né? Vai ter vídeo todo sábado às 11 da manhã, não vai ser um canal de desenho, vai ser um canal de brincadeiras, brinquedos, coisas que crianças gostam, né filha? Sim. Ela vai ser a estrela do canal e às vezes a mamãe e o papai aparecem, nós vamos ficar mais por trás das câmeras, tá bom? Então se inscreve lá que eu tenho certeza que você vai curtir o canal Elelena. Qual que é o desafio do like de hoje? Queixo com o olho fechado. Queixo com o olho fechado? É. Quantos likes com o queixo com o olho fechado? 2 mil. Ah, 2 mil é pouco, eu quero mais. Mais. 20 mil? 20 mil, 20 mil, é audacioso, gostei. 20 mil likes então neste vídeo com os olhinhos fechados e o queixo, tá fácil, né? Vocês viram, gente, a Helena cortou o cabelo, tá de unicórnio, tá chique, hein? Cortou ontem. Cortou ontem, né? Ficou linda. Bom, galera, então a gente continua conversando durante o vídeo. A Helena vai narrar o vídeo junto comigo nesse vídeo aqui, beleza? Então bora lá pro desenho surpresa de hoje. A gente continua conversando durante o vídeo. Vamos que vamos! Começando então, galera. Bom, como vocês sabem, como eu falei aí no vídeo pra vocês, hoje nós teremos então a participação da Helena. É. Fala oi pro pessoal. Oi. Ela já chega assim. É. Dem da oi. Helena, por que que você resolveu fazer essa menina aí com esse vestido? Vestido doce? Por que que você resolveu fazer ela com esse vestido cheio de pirulito, de bala? Porque eu vi num desenho. Que desenho? Não. Ai, eu não lembro o nome. Não lembra? Mas foi na onde que você assistiu? Na Netflix. Na Netflix? Se alguém souber o nome desse desenho aí, comenta aí embaixo. Mas é um desenho o quê? É aquele que tem as bonecas com o olho de botão? Sim. Ah, eu sei qual que é. Se alguém souber que desenho é esse, comenta aí embaixo. Eu sei que desenho que é, mas eu nunca assisti, então eu não sei o nome. Você também não sabe o nome, né, filha? Eu não lembro. É, mas então. Então foi inspirado nisso aí que você fez? É. Ah, da hora, filha. Galera, então antes da gente começar... Quer dizer, antes da gente continuar aí o nosso papo, Vamos falar do like, né? Como no começo do vídeo a Helena falou pra vocês, Hoje o desafio do like é com o queixo e com os olhos fechados. Então, bora dar bastante queixada aí nesse like. Vamos tentar bater 20 mil likes, tá bom? E já saiu o vídeo no canal da Helena. Assim que acabar esse vídeo, vocês corram lá e assistam, Porque tá bem da hora, beleza? O que você tá achando de ter um canal, filha? Legal. Legal, né? Vai dar pra comprar um monte de brinquedo, né? Fazer várias brincadeiras. Qual é o próximo vídeo que você quer gravar? Conta aí pro pessoal. Fazendo origami. Fazendo origami? É. Nossa, mas aí você tem que aprender a fazer o origami. Você já sabe fazer? Não. Não, né? Ainda não fiz o origami. Ainda não fiz, né? Mas ontem você ganhou um livrinho de origami. Conta aí pro pessoal. Fala, eu ganhei um livro de origami. Ela está aprendendo, gente, a falar com as câmeras. Mentira, é falar com o celular, porque a gente tá gravando o celular. Com as câmeras. Você ganhou um livro de origami ontem, né? É. Já fez algum? Não, né? Não. Não, gente. Não deu tempo. Era hora de dormir. É, ontem a gente chegou tarde, né? É. Ontem foi Black Friday, né, galera? Daí a gente aproveitou pra passear. A gente foi no shopping de Piracicaba. Inclusive, a gente achou vários inscritos. Quer dizer, os inscritos. Tinha um ursão gigante. Bem gigante. É mesmo, tinha um ursão grande. Eu postei lá no meu Instagram, gente. Lá no InstaStores. Quem quiser ver o urso gigante, vai lá e vê. Inclusive, eu queria mandar um abraço pra todo mundo lá de Piracicaba que veio dar um oi pra gente. Um beijo. Muito obrigado pelo carinho. É engraçado, porque toda vez que a gente sai, alguém aparece pra tirar foto, né filha? É, e também tinha um globo de neve. É, não tem nada a ver com o que eu tava falando, mas beleza. É isso aí, filha. Tinha um globo de neve gigante. Mas não tão gigante. Era médio. Era médio. É. Era médio. Era grande. Era grande. Mas não era tão grande igual o ursão. Não, o ursão era gigante. A Helena ficou com medo do urso. Não, eu fiquei só com medo de cair. É porque assim, gente. Se vocês forem lá no meu InstaStory, vocês vão entender o que eu tô falando. Dá uma olhada lá. O urso, ele era tipo um urso inflável muito gigante. Ele ia desde lá de baixo até no último andar do shopping. Só que ele ficava bem perto ali da sacada. Aí eu falei assim pra Helena. Eu falei, filha, imagina se alguma criança maluca pula nesse urso e sai colando. Eu não sou maluca. Eu não faço essas coisas. Gente, é sério. Aquele urso é perigoso. Se você é de Piracicaba, não pule naquele urso. Porque ele vai afundar. Porque ele é inflável, viu? E ele tá bem assim, perto da sacada. Então, certeza que se alguma mãe ali vacilar, a criança vai pular em cima do urso. Né, filha? Eu fiquei com medo daquele urso lá também. Eu também. Mas ele é bem bonito, né? É. É bonitão. É bonitinho. Eu acho que ele tem o quê? Uns 10 metros? Não, 100. 100 metros? É. Ô, louco. Eu acho que não, filha. Por quê? Porque 100 metros eu acho que é do tamanho de um prédio, não é não? É. Eu acho que isso é o tamanho de um prédio que fica perto da nossa casa. Ah, não. O prédio da nossa casa é... É. Sei lá. Ah, não sei, gente. Não manjo muito de metros. É. Não tô manjando de metros. Nossa, Helena. Já até passou a tua boneca. É. Galera, vai passar um carro aqui de um homem falando de promoção, tá? Nossa, que que é isso? Eu não sei, mas toda vez que a gente liga pra gravar aqui, aparece alguém berrando de promoções. Promoções. Nossa, tá falando esquisito. Tá falando engraçado. Ele foi embora já. Graças a Deus. Tchau, homem. Tchau. Vamos continuar então aqui. Espero que não tenha atrapalhado aí o vídeo de vocês. Merece um like, né? Deixa um like aí pro homem também. O homem que participou do vídeo hoje. Muito obrigado pela sua participação no vídeo, homem do carro. Eu acho que ele tá anunciando a Black Friday. Ontem à noite a gente foi lá no shopping aqui de Oclaro também. Tava tudo bagunçado, né, filha? É. Só a loja da Americana. Tinha uma cadeira. A propaganda, a propaganda. Tinha uma cadeira de praia no chão. Tinha umas panelas abertas, né, filha? Tinha um chapéu de mago no chão. É, o pessoal acha que pega as coisas e sai jogando pra cima na Black Friday. E tinha muita espada jogada no chão. É verdade, tinha mesmo. Um monte de coisa jogada. E tinha brinquedo jogado. É verdade. Tinha muita coisa jogada. É. Ó, Helena, você percebeu que a gente... A mamãe já tá terminando, quer dizer, tô na metade do desenho. Teu desenho já foi e a gente nem falou nada do desenho, né? É. O que que você achou do seu desenho? Você gostou? Sim. Ficou legal? Sim. Ah, então tá bom. Eu também achei que ficou bem bonito. Ficou parecendo, sabe quem? A Frida Kahlo. Quem é? A Frida Kahlo é aquela do caderninho da mamãe ali. Ontem nós vimos... O quê? Não sei. Não, eu gosto muito. Um mosquito gigante? Não. Eu não sei o quê. Gente, ontem a gente viu um mosquito gigante na rua. Não isso. Mas a gente viu também, não viu? Sim. Não era isso. Vai cá. Vai cá. Eu não sei, filha, do que você tá falando. É, eu vi o palco. Não era, não era. É porque assim, gente... Ai, eu não gostei. Não queria ver. Não, não, não. Aqui ontem no shopping tinha uma mulher, um homem lá, sei lá, que parecia o Pablo Vittar no shopping fazendo promoção da Black Friday. Aí ele veio dar um beijo na Helena e a Helena saiu correndo. Ele tava fantasiado de Pablo Vittar, não tava? Era Pablo Vittar? Não sei, mas a Helena ficou com medo, saiu correndo. É? Por que você voou com medo? Não fiquei com medo, é o que eu não queria. Eu vejo. Ai, Helena. E também a gente viu ontem um mosquito gigante, né, filha? É, bem grande e também vimos uma lua bem grande e tava amarelo. Gente, vocês viram essa lua gigante? Tinha uma lua gigante na rua ontem. Amarelado. Ele tava amarelado. É, ela não era gigante, quer dizer, ela não tava na rua, ela tava no céu. Mas vocês entenderam, né, ontem à noite a lua tava muito grande, eu não sei porquê. E tava muito amarelo. Tava muito amarelo. Se alguém souber por que a lua tava tão gigante assim, responda pra gente, porque eu não faço ideia, mas tava bonita, né, filha? É, eu queria ver. Mais de perto? Sim. Eu acho que por causa dessa lua gigante aí a gente encontrou aquele mosquito gigante. Gente, deixa eu contar pra vocês, tinha um mosquito tão grande saindo do shopping? Sério, ele era maior do que a minha mão, né, filha? Ele era maior do que a minha mão e ele tinha umas patas muito gigantes. Era o mosquito mais feio que eu já vi na minha vida. Eu não vi as patas grandes. E o pior de tudo é que quase que eu pisei nele, né, Helena? É. A gente tava saindo na rua e ele era tão grande, gente. Ele tinha uma cascona assim. Era um mosquito igual esses que ficam na cozinha na casa de vocês. Ele era preto. É, só que ele era muito grande, gente. É muito grande e pretão. Era pretão. Era muito feio. Eu acho que por causa da lua grande e amarelada. Será que foi isso? Muito amarelada. Transformou ele num... A lua transformou ele num mosquito mutante? Não sei. Eu acho que sim. Oh, isso parece mágica. Eu acho que sim. Galera, antes de qualquer coisa, né, já deixa eu dar mais um recado pra vocês. Não esqueçam do desafio do like de hoje, tá bom? Pra ajudar aí no desenvolvimento do canal. Pra Tia Rê continuar postando vídeos aqui pra vocês. Três vídeos na semana. Essa semana teve mais dois vídeos aqui no canal. Teve um vídeo com luz negra. Quer dizer, uma luz que brilha no escuro. É uma caneta mágica. É bem legal o vídeo. E também teve mais um vídeo que foi criando uma boneca LOL na sua casa. Que é essas bonecas que estão super na moda agora. Todo mundo quer abrir essas bonecas. Então tem mais esses dois vídeos pra vocês assistirem, tá bom? Lembrando que tem vídeo aqui no canal da Tia Rê três vezes na semana. Toda terça, quinta e sábado, tá bom? Lá por volta do meio-dia. Essa semana atrasou um pouquinho os horários, mas agora vai voltar tudo ao normal. Então, terça, quinta e sábado ao meio-dia. Lembrem-se sempre de deixar like e comentar aqui embaixo. Porque o YouTube mudou um pouco o sistema de distribuição dos vídeos. Quem não comenta e não curte, ele não avisa que tem vídeo novo. Porque ele vai entender, o robozinho do YouTube vai entender que você não gosta dos vídeos da Tia Rê, porque você não deu like, você não comentou. Então lembra sempre de comentar e deixar o seu like. Porque aí, eu acho que o YouTube vai te avisar. Mas se não te avisar, eu já te avisei o horário dos vídeos. Beleza? Beleza, Helena? Sim. Fala um pouquinho aí do... Ah, nossa, o vídeo tá acabando. Não vai dar pra você falar nada, não. Galera, então, bora lá. Se inscrevam no canal da Helena, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Já deem uma força. Assistam o primeiro vídeo dela, que vai ter vídeo lá todo sábado, às 11 da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá tchau pro pessoal, filha. Tchau. Até terça-feira, ao meio-dia, tá bom? Assistam os vídeos da semana. E é isso aí. É nóis. Tamo junto. Cuidado com o mosquito gigante. É. E é isso aí. Só pode aparecer a lua grande. É, ele só aparece. E amarelado. É, e amarelado. Falou, galera. Beijo no coração e na pontinha do nariz. Fiquem bem. Fui. 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 Tchau, tchau.